A janela de transferências está aberta e Cristiano Ronaldo se junta aos companheiros no Corinthians. Desse contrato de seis meses vai ser tudo ou nada para o robozão, para quem sabe, mano, sonhar com mais um Mundial de Clubes na carreira dele. Não é só isso, né? Já foram embora vários jogadores que a gente tinha negociado quando a janela estava fechada. Um deles é o Matheus Vital. No final de todas essas negociações, olha só como está o nosso elenco. O Cristiano Ronaldo, é claro, vem para ser titular, mas nesse primeiro jogo acho que não vai dar não, né? Seta para baixo, cara. Mauro Júnior está lesionado e, de resto, esse é o elenco do Corinthians. Aí não dá para o Romero, né? Vamos tirar a sete dele, ele vai jogar com a 20 e o robozão está ali agora. Vamos buscar ainda muitas opções no mercado e eu quero que vocês deixem aí nos comentários várias sugestões. Temos vários jogadores pretendidos aí para serem negociados. O Cássio a gente recusa, o Balbuena também, apesar do overall estar caindo, ele segue sendo titular mesmo assim. Na mesma hora que a gente trouxe o Cristiano, o Sporting já meteu o louco para cima do cano, mas também vamos recusar. Agora o Gustavo Silva, mano, o Mosquitão, 52 milhões. Cara, está de brincadeira, ele vale 88? Vamos tentar pedir mais porque a gente já tem três pontas direitas no time. Quem sabe fechando aí por 78 milhões, está bom para a gente. Felipe Augusto, hein? Oferta ali do Xangai por empréstimo? Não, mano, não é para estar doido. A gente não vai vender ele. Inclusive já vamos renovar o contrato do moleque. E como a gente está com muita opção aí de atacante, né? A gente precisa evoluir o Felipe Augusto. Vamos tentar colocar ele aí na lista por um empréstimo de seis meses até um ano. E o Bruno Mendes não quis renovar com a gente. Então já temos aí só o Bowerman no banco. Precisamos de outro zagueiro, já que o Marlon Borges está emprestado lá para o Cuiabá. Olha o jogador que apareceu na lista agora da nossa base, mano. Um tal de Zinedine Zidane. Tem 75 de over e apenas 16 anos. Mas é óbvio que a gente não vai comprar, né? Para não ficar apelativo. E deu bom demais, hein? O Plaza Colônia aceitou os 78 milhões pelo Mosquito. Então, mano, já vamos topar e dispensar ele logo para a gente ter uma grana absurda nos cofres. Sobre o Marlon Borges, que está emprestado, tem agora uma opção para renovar o contrato. Mas a gente não vai, não. Ele está com o overall muito baixo. Deixa ele lá para o Cuiabá mesmo. Uma coisa que a gente vai ter que buscar, ó. Ainda bem, Mauro Júnior está de volta. Cristiano Ronaldo já vem para ser titular. E a gente vai ter que buscar aí no mercado um outro meio atacante, talvez. Já que o Renato Augusto não é da posição, é meia de ligação. E a gente só está tendo o Mauro Júnior ali sempre improvisando ele. O garoto Rony não teve muita chance no nosso time e pintou uma oferta do Bordeaux por 35 milhões. E eu vou acabar vendendo, apesar dele valer 50. E a gente não vai conseguir pedir muita coisa, já que ele não atua e os times aí não vão dar um bom valor. Está lá então, hein, mano? A estreia do Robozão vai ser contra o Cruzeiro. Ainda temos o Cuiabá e talvez o Fortaleza. O Oriente é esse que está na liderança ao lado do Fluminense. Só perdendo aí para os caras no saldo de gols e que episódio foi o último. Quem assistiu, comenta aqui embaixo. E essa é a nossa escalação, hein, cara? A Germancana certa para cima, provavelmente vai entrar no lugar do Yuri no segundo tempo. Mas o time está 100% fisicamente. E, rapaziada, para tudo, mano. Para tudo que você está fazendo agora é sério. Presta atenção nesse vídeo. Sabemos muito bem que o Hexa não veio, o Croácia passou pelo caminho, o Brasil coração está dolorido. É, eu sei que você também está triste. Mas para curar essa tristeza, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, parceiraço dos canais Geração Gamer, está com um mega concurso cultural que vai te dar um PlayStation 5 mais um FIFA 23. E para isso é simples. É só clicar no primeiro comentário fixado ou no link da descrição, fazer o seu cadastro rápido e baixar o OneFootball. Responde a pergunta para mim. Qual o melhor jogador brasileiro de 2022 e por quê? Não tem resposta certa. A mais criativa de todas vai ganhar o PS5 mais o FIFA 23. Então, cara, vai lá, já cadastra. Não perde tempo. O resultado é dia 25 de dezembro. Já vai fortalecendo o trampo aí. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Nos siga aí no Instagram, mano, para a gente trocar aquela ideia. Vocês conferirem os stories onde a gente normalmente pesquisa sobre novos reforços. Olha o gajo, mano, Cristiano. Vamos lá, então, rapaziada, aqui o CR7 estreia com o pé direito e a gente vença o jogo contra o Cruzeiro de Amarelo. Fagner, aí, segue, mano, acredita, time. Mauro Júnior, dele para o Yuri. Aí o Cristiano, já meteu essa no Roger Guedes, é agora, moleque. Domina, acha espaço, tem passagem ali pedindo o Mauro Júnior. Renato Augusto, no esquema para bater, preferiu tabela. Aí, mano, não tem falta. Segue o lance. Fagner, Renato Augusto na passagem, está jogando como um ponta. Ah, ele não quis dar o pênalti, mano. Cristiano Ronaldo, vai para lá, vem para cá e sofre, falta nada. Também não dá, a Juizão gosta de ver o jogo seguir, mano. Aí o Michael dominando. Vamos achar o Roger Guedes sozinho. Bola para ele na esquerda é agora. Vai, Roger Guedes, vai. Acha espaço, marcação em cima. Mauro Júnior, dele para o Renato. Já viu o Yuri Alberto, é para girar, caprichar, bateu para o gol. Tem escanteio, molecada. Maicon na batida, capricha, levanta ela, Romero, sobe. Bola sobra para o Cruzeiro, sobrava. O Frey pega a sobra, aí chama o Romero. Vamos, Romero. Primeiro tempo bem apático aí do time. Bora meter seta para cima e buscar essa vitória. Cristiano Ronaldo ainda não chegou uma boa bola para ele. E a atuação até o momento está sendo bem simplesinha. Oi, não deu falta. Aí o Robozão, caprichou que bola dele para o Yuri Alberto. Tô, Rafael Cabral. Tentativa do Cruzeiro vai dar ruim. Vamos matar a jogada. Ainda bem que ele deu o passe, mano. Ele sentiu que ia tomar o carrinho, não quis finalizar. Voltou de novo, defendeu e bateu na trave. É hora do contra-ataque. Vamos lá, cara. Quem sabe agora chega uma bola para o Cristiano. Ele não foi acionado. A marcação está duplicada em cima dele. É só tocar e ele já está marcado. Três minutos de acréscimo é o tempo que a gente precisa para tentar o gol da vitória. Aí Mauro Júnior já botou o Cufrê para correr. Tem muita liberdade. Cristiano está fechando. Caprichar essa para o Robozão. Não. Não, mano. Cruzamento veio muito alto. Fim de papo na Neuquímica. Zero a zero. Cristiano Ronaldo extremamente marcado. Só bora, mano. Contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Seguimos com o mesmo time que iniciou o jogo contra o Cruzeiro. Cristiano. Aí bola com o Yuri. Vai, Robozão. Aparece. Uh, não chega aí. Vai sobrar, não sobra, mano. Está todo mundo querendo dar passe e tabelar ali. Mas a gente não consegue as jogadas para o Robozão. Quem sabe agora? Cristiano. Mete essa no Yuri. Domine vem. Acha espaço para dribla. Ah, marcação aperta e faz a falta. Caiu o Yuri, Alberto. Tem passagem do Romero. Vamos tabelar aí, Yuri. Vai limpa para o meio. Está no Michael. Chumbo grosso. Capricha dali. A bomba sobrou para o Robozão. Chegou chutando também. Ó, vamos achar espaço, hein, molecada. Bola para o Yuri. Chega junto, Cristiano. Vai, limpa. Toca por cima. Boa. Cavada no Michael. Vai achando espaço também. Roger Guedes disparou. Dominou dentro da área. Foi para o fight. Limpou. Eram dois. É pressão corintiana, mano. A gente está doidinho para fazer esse gol. Aí o Cristiano escapa da falta. Tabela com o Roger Guedes. Pediu. Recebeu na frente. A primeira finalização com bola rolando do Cristiano. Mauro Júnior domina. Volta o jogo aí para o Michael. Quem aparece? Todo mundo marcado. Bola do Fagner. Dele para o Romero. Tabelinha. Mauro Júnior. Que isso. Botou o Cuiabá na roda. Aí o Romero. Linha de fundo. Segurou. Rolou. Yuri Alberto. Defendeu. Defendeu o goleiro do Cuiabá. E a gente só está mandando, mano. Cada lance mais pressionando do que o outro. Bola para o Cristiano. Soltou a bomba. Opa, mano. A gente vai aproveitar demais esse chute que ele tem. Tem Jonathan Cafu. Errou o passe. E vai dar liga esse contra-ataque. Bola no Mauro Júnior. Chega comigo o Yuri Alberto. Tem o Romero sozinho. Tem o Cristiano passando. O Romero pediu. Está mais fácil para ele. Agora tem. Agora tem o Romero. Rola para trás no Cristiano. O zagueiro tira. Bora o Júnior domina. Manda para a bagunça. Falta ali. Ele vai dar impedimento. Ele deu falta. Cara, ele deu falta do Yuri Alberto. Mano. Olha, me disse e foi. Me disse e foi. Foi falta no Yuri Alberto. Seria pênalti. E com isso o Cuiabá vem ali para o último ataque. Passou batido o Balbuena. Vamos fechar ali o meio. Opa. Tira. Ah, ele vai dar pênalti. Ele deu pênalti, cara. Ele deu pênalti para o Cuiabá. Mano, é brincadeira. Ele não deu um pênalti para a gente lá na sequência do lance. Ele viu esse pênalti que não foi. O Romero acertou só a bola. Vamos lá, cara. Eu acredito no Cássio. Ele olhou no canto esquerdo, hein. Camisa 5, canto esquerdo. Passa, mano. Não adianta pressionar, pressionar e não fazer o gol, né. Vamos para o segundo tempo agora em desvantagem. Depois desse pênalti suspeitíssimo. Vai, Roger Guedes. Traz ela para o Mauro Júnior. Está dentro da área. Não tem espaço para girar para o cruzamento. Mas a bola segue com o Corinthians. Romero segura, tenta, protege e cava essa falta. Vamos de Robozão. Vamos de Cristiano Ronaldo. Ele está no esquema, hein. Cristiano Ronaldo na bola. Vamos caprichar ela com muito carinho, Cristiano. Com muito carinho, Cristiano. Foi para a batida perfeita na emenda das traves. Impressionante essa cobrança de falta do Cristiano. Mano, como ela não entrou. Segue o lance ainda. Romero botou na frente, linha de fundo. Saiu com ela e tudo. Mauro Júnior. Linda. A bola para o Roger Guedes. Aí está o Cristiano pedindo. Já domina. Robozão tenta limpar. Limpou bonito para tocar. Falta nele. Vamos fazendo um pacotão agora de alterações. Porque tinham vários jogadores ali seta para baixo. Inclusive o Yuri Alberto e o Fagner. Também o Roger Guedes. João Vitor. Ah, mano. João Vitor não marcou, cara. 2x0 para o Cuiabá. Olha o Thiaguinho de novo. Tá aí o motorzinho. Boa bola para o Balbuena. Rolou no Cristiano. Bateu. Zagueiro Paulão. Evitou que essa bola passasse. Mauro Júnior. Bola para o Balbuena. Balbuena diminui o jogo. O placar, aliás. Bola está lá dentro. De onde menos se esperava, né? A gente meteu um ataque total. Balbuena foi lá para frente. E ele recebe esse bolão do Mauro Júnior. E, cara, o Cano estava impedido, velho. O Cano entrou no lugar do Yuri Alberto. A bola era para ele. Ainda bem que o Cano foi muito inteligente. E saiu do lance. Deixou o Balbuena para finalizar. Saída errada do Cuiabá. A gente já recupera. Olha aí o Mauro Júnior. Chamou o Cristiano. Tem o Michel passando. Boa bola do robô. Michel. Michel. Perdeu. O robozinho e o robozão jogando juntos. Bolão, bolão. Vai chegando para o Adson. Linha de fundo. Olha aí o Marlon Borges. Ex-jogador do Corinthians. Batida na trave. Vai entrar. Vai entrar. Cristiano. Gol. Gol do Corinthians. Empatamos. Gol do Corinthians. Mais uma que a gente vai buscar, mano. Mais uma para a nossa listinha. Olha a batida do Cano. Ela chorou, chorou. E não ia entrar, mano. Aí o Cristiano fechou lá no finalzinho. Para chegar, mano. E fazer agora de vez oficialmente sua estreia. Olha o robôzão aí, mano. Empurra para a rede, Cristiano Ronaldo. Robôzão está on fire. Cara, eles saíram errado. Vão dar outro ataque para a gente. Já tem oito minutos. Já cresce. Morrola ela para trás. Vai e faz. Michel. Michel. Que isso? Que isso? Gol do Corinthians. Mas, cara, não façam 2x0 no nosso time. Sinceramente, não façam. Foi assim contra o Flamengo. Foi em outros episódios. 2x0. A gente vira para 3x2. É lei. Está na regra do futebol a partir de agora. Michel. Michel. É o viru jogo. 3x2. Estreia do robôzão. Teve o gol agora dele. Empatando o jogo. E teve o mini robô. O robôzinho. Michel, como é conhecido. Fazendo a comemoração do robôzão. Caraca, velho. Mais uma virada espetacular. A gente que quer ser campeão, mano. Com todo respeito ao Cuiabá. O nosso elenco é muito mais forte. A gente não pode perder. E está aí o Cristiano sendo eleito o craque do jogo. Primeira partida dele conquistando, né? Espetacular, velho. Espetacular. Seguimos na cola do Fluminense a 2 pontos. E, cara, vamos ser sinceros, né? Esse gol do Cristiano Ronaldo ali, ele foi o melhor em campo. Deu vários passes para gol. Teve uma bola na junção das traves. Mas esse gol a gente não pode considerar, né? A bola estava literalmente em cima da linha. Talvez ela ia bater na outra trave e ia entrar. Ou o zagueiro ia fazer contra. Vamos contar que não fez gol ainda. O Cristiano ainda não fez. Porque no próximo episódio eu tenho certeza que ele vai atropelar. E olha só. Bruno Mendes tem oferta, né? Ele não quis renovar o contrato. Mas a gente pode tentar renovar, né, cara? Vamos tentar renovar novamente. Vai que ele aceita. Lucas Piton tem oferta para ir embora. Mas não, né, cara? Vamos interromper também. A gente tem que buscar um bom meio atacante. Renato Augusto já está bem veterano. Mas a gente vai fazer ele se aposentar aqui no Corinthians. Provavelmente. E olha só. Apareceu agora a oferta de empréstimo para o Felipe Augusto. Para o Shakhtar Donetsk. Lá da Ucrânia, né, cara? Futebol aparentemente voltou por lá. E aí a gente vai emprestar o moleque. Espero que ele não se envolva na guerra. Dê tudo certo para ele. E na volta chegue com muito overall. Mais oferta aí do Cano. Agora o Sport está oferecendo 8 milhões. Tinha oferecido 11. Então de sacanagem, né? Fausto Vera também oferta de 30. Não, vamos interromper. A galera sempre está comentando, né? A gente está aí com o Renato Augusto aqui. Está errado, né? Vamos deixar o Romero. E a gente sempre está nessa formação. A meia LD. Meia pela direita e meia pela esquerda. O MLE. Então, cara, a gente está com a posição dos caras que na verdade são pontas. Eles estão fazendo um bico ali. E a gente pode sim buscar no mercado os caras dessa posição de origem. E de repente pode dar certo, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Depois dessa super virada, mais uma para a nossa série que está incrível. Eu vou ficando por aqui. Próximo episódio a gente volta com muito mais. E vamos sim buscar o primeiro gol do Robozão. Como eu disse, esse gol a gente não considera porque estava em cima da linha. Vamos fazer um golaço com ele que ele merece. E até a próxima!